Música 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 Batatinha fria Olha, a Maria quer pegar o Thury Ela tá na maldade dele Nossa Arrancou um pedaço do braço dele, mas tá bom Jogadora 2, tá nervosa? Coisa estranha Olha o Thury Música 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 Heiro Eu não posso falar muito alto ainda Porque minha voz tá muito ruim ainda já faz tempo Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte Mano, não para de passar carro Eu não tava passando carro nenhum, eu comecei a gravar Tava passando carro de um e um segundo aqui Galera, tem uma série muito popular aí Todo mundo tá assistindo que é a série Route 6 Como essa série tá muito famosa Eu resolvi fazer um Route 6 na vida real E eu chamei esse pessoal aqui ó Pra ele se ferrar junto comigo, entendeu? Eu sou o número 1 E eu sou o João Eu sou o número 2 Eu sou a Sarah Eu sou o número 3 Sou o Iguinho Sou o número 5 Sou o Givalentino Sou o número 4 Sou a Giovanna Chagas Eu sou o número 6 e sou o Thury Só que tem um porém Esse jogo tem a boneca Ela que é o problema Porque ela fala Batatinha frita 1, 2, 3 E quem se mexer toma um tiro E acaba morrendo Estamos trocando de rua agora Porque começou a passar um carro atrás do outro E a gente não precisa gravar Aí agora que não tem nada Olha isso Fazio Não tem um carro Só porque a gente não tá gravando E bom gente Eu vou ser a boneca Então vai funcionar assim Eu vou falar Batatinha frita 1, 2, 3 E quem se mexer vai levar uma chinelada Entendeu? Maria, mas vai ser chinelada muito forte? Depende da pessoa Nossa Nossa Se for eu então Maria Mirandini Não, você é meu amigo E se for o Iguinho O Iguinho Maria Mirandini Nossa Falou que se for o Iguinho Vai levar um soco na cara Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Batatinha frita 1, 2, 3 Jogador 6 Eliminado Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Já que eu fui eliminado e eu morri Vou me juntar a minha irmã 1, 2 Bebe, agora o pau vai quebrar Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Que isso? Jogadora número 4 Jogadora número 4 Eliminada Só uma cheneladinha de quebrar Falei que agora ia ser no modo hard Eu falei Eu avisei Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Vai lá Maria Eu corro pra você Jogador 3 eliminado Nossa Meu Deus Arrancou um pedaço do braço dele Mas não é bom Jogador A2 Tá nervosa? Não Coisa estranha Olha o Tony O Tony tá de boa Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Tranquilo, relax Doeu, iguinho? Eu tô fazendo cócegas aqui Tá suave Não Batatinha frita 1, 2, 3 Esse aqui é o golpe da batatinha frita em Barça Toda vez esse mesmo sorriso, né? Oxe, o que é isso? Tá explodindo o budão de gás? Tá fazendo chá? O que que botou fogo na chaleira? O que que botou fogo na chaleira? O que que tá... Maria, pode eliminar a jogadora número 2, Maria Jogadora 2 eliminada Au! Tinha deixado a panela de pressão ligada Tá queimando feijão Batatinha frita 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 Na hora que eu olhei Eu não sei não Mas eu acho que eu tava com o pé atrás Ela... Ela... Pisou e falso Pode ter essa impressão minha Eu acho que Tem que entrar, cara Maria Pode eliminar a jogadora número 5 Eu peguei ela também Não faço ali Eu quis até dar uma chance Jogadora 5 eliminada Não vê? Não consigo levar sua cara e não tá risada Ó, me chama de palhaço Me chama de cara de palhaço Batatinha frita Com você Olha aí, a Maria quer pegar o Ture Ela quer Ela tá na maldade dele Mas ele é bom Ele é um mundo treinado Foi treinado por mim durante todos esses anos Batatinha frita Um... Dois... Três... Vai ficar ali pra cima Ele não vai sair Aí o vídeo nunca acaba O vídeo nunca acaba Batatinha frita Um... Dois... Três... Ele vai ficar pra cima Vamos parar de lá Vamos deixar ele andar Um... Ô gente, na moral Acho que o Ture tem que andar um pouquinho Ele não tá andando Ele não tá andando Ele tá andando Batatinha frita Um... Dois... Três... 3 Gente... Regra nova Quem não andar vai morrer com os dois Ele tá mesmo Batatinha 1, 2... Aaaaaaa Quem você quer que você elimina? Os dois que ele procurou na bunda Um em cada ANÁBECO Batatinha frita 1, 2, 3, 4 Ó, conseguimos eliminar Mas a gente meio que deu uma roubada né Que a gente tava em 2 Távamos usando nossas estratégias Turi se ferrou um pouco Você foi de boa Eu também fui de boa Mas você ainda deu um Deu um vermelho Meu braço aqui ó Perdeu um braço A Sara foi de boa. Tranquilo, né? Olha o meu braço. Deixa eu ver, Turi. Mostra a bunda aí. Rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais um Wild Six com novas pessoas, até que esses trouxas mesmo, eu posso trazer outro vídeo, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 8 milhões de inscritos aqui no YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Tudo é... Tem que parar de... Tchau, tchau.